Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra fazer um vídeo testando uma paleta que chegou aqui, gente, que vocês não tem noção. Mas antes, já se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, deixa meu like que vai me ajudar muito na divulgação. Vem comigo! A paleta, essa daqui ó, do Boticário, a paleta Melted Gold. Gente, ó o tamanho dessa paleta. Ela é assim ó, Melted Gold Addiction, da linha Make B do Boticário. Ela vem dentro da caixa, olha, bem certinha. Gente, tem muita sombra, sério, não sei como que eu vou fazer isso. Aí você abre aqui ó, ela é toda cartonada, tá? Você abre de um lado, aqui vem instruções de uso, tipo, aonde você deve passar o iluminador, a sombra, o blush, tudo certinho. Aí agora, preparem-se, vou até dobrar assim ó, olha o tamanho dessa paleta, gente. Vocês não tem noção do tamanho dessa paleta. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Meu Deus, são, desse lado aqui ó, você vai encontrar 80 cores de sombra. E são três texturas, são sombras metalizadas, então é aquela sombra metalizada bem potente. Tem sombra mate também e tem sombras acetinadas, que tem brilho, mas é um brilho mais suave. Então, 80 cores de sombra. Deste lado aqui, você vai encontrar, deixa eu ver, quatro cores de blush, que são aqui em cima, quatro cores de iluminadores, segunda linha, seis cores de contorno. Esses dois aqui, que tem brilho, são bronzers. Aqui embaixo, tem três pós matificantes, o que eu achei bem interessante, porque tem um amarelinho, tem um laranja e tem um clarinho. E aqui no ladinho, você encontra um primer, que ele tem uma textura cremosinha. Ele pode ser usado como primer de sombra e tudo mais. Então assim, gente, a paleta completa. É a paleta, assim, que a gente deseja de presente de Natal. Vai dizer que não é? Sério, você aparece com uma paleta dessa de presente de Natal, a pessoa infarta. É verdade. Eu amei demais, assim, nem testei, mas já tô apaixonada. Ela vem, ó, com um plastiquinho, né, protegendo as sombras. É que eu já tirei. E também vem explicando o que é cada produto. Então, às vezes a pessoa não sabe usar direito, né? Então, claro, desse lado vem escrito aqui embaixo, ó, das sombras. Não sei se vai dar pra ver, mas tem escrito aqui, ó, sombras e tal. E aí, do outro lado, que é aquela parte que tem mais produto, ela vem toda dividida aqui no plástico. Então, vem explicando o que é cada coisa, tá? Na caixinha, vem todas as informações também. Lá no site do Boticário, o preço dessa paleta é R$269,90. Então, vamos dividir pra ver quanto que fica cada produto. Porque às vezes você pensa assim, ai, R$200 e pouco na paleta, você já pensa, meu Deus, é muito caro, né? Mas a gente tem que dividir pelo preço de cada item. R$269,90 dividido por 100 itens. A paleta tem 100 itens. Dá R$2,69 cada item nessa paleta. Então, assim, às vezes a gente reclama, né, do preço sem pensar no custo-benefício, sem pensar na quantidade de itens que vai vir dentro. Então, eu sempre faço isso. Às vezes, por exemplo, tem umas paletinhas desse tamanho que é R$200,00, R$300,00. Aí, eu penso, poxa, é caro. Mas, assim, uma paleta gigante, a gente tem que dividir a quantidade de itens que tem dentro pelo valor, né? Pra você saber mais ou menos quanto custa cada item. Então, eu acho um preço muito bom, gente. É porque a paleta é gigantesca. Deixa eu só dar um close aqui por cima, pra vocês verem bem as cores. Olha essas cores, gente. As cores bem brilhosas, mates. E a paleta é bem dividida, olha, por tabela, assim, pela tabela não, pela cartela de cores, né? Então, começa com o mais dourado e vai indo, indo, indo até o azul, roxo e os tons mais escuros. Aí, aqui, desse lado, tem os blushes, os iluminadores, os contornos e os bronzers, o pó matificante e o primer. Então, olha isso, gente. Que paletona maravilhosa. Começar, então, com o pó matificante. Vou fazer um swatch aqui, ó. Super pigmentado. Eu acho que eu vou usar esse primeiro tom aqui, que é o mais clarinho. Ele é muito pigmentado, então eu acredito que ele acrescenta bastante cor, sabe? Vou adicionar aqui, assim. É bom que ele já dá um... Ele matifica, mas ele já dá uma cobertura, sei lá. Tô precisando aqui, gente, porque já tô derretendo. Minha maquiagem já tá saindo toda. Vocês sabem que eu tenho esse probleminha aí do calor. Por isso que eu detesto calor, gente. Eu achei que ia colocar mais cobertura, mas não coloca não, tá? É bem de boa. Contorno, eu acho que eu vou misturar esses dois tons. Dá uma esfareladinha, né? Então tem que tirar o excesso, assim. Vixi! É pigmentado demais! É pigmentadíssimo, menina! Eu vou trocar de pincel aqui, ó. Sem nada. Gente, a paleta, pelo que eu já senti ali, encostando nessa parte aqui, nessa etapa, né? Sem ser nas sombras. Ela tem uma textura muito macia das cores, né? Tanto que até quando eu encosto, esfarela um pouquinho. Porque ela é muito pigmentada, gente do céu! Olha isso! Eu vou já esfumar aqui pra cima. Mas é uma cor bonita, assim. Eu misturei um pouquinho das duas. Que eu achei a primeira muito clara, mas na verdade eu deveria ter usado só a primeira. Essa paleta aqui, eu acho que pra maquiadores, deve ser um bom investimento, assim, sabe? Porque tem muita cor mesmo, muita opção pra você trabalhar e tal. Bem bacana! Eu acho que tinha poucas dessas paletas aqui no Brasil, sabe? Bem completona. Ou pra você que é uma maquiagem, gente, como eu falei, pra ganhar de presente de Natal, já manda aí o link do vídeo pros parentes, pros namorados, maridos. Já joga essa indireta! Vou dar uma batidinha aqui no nariz. Meu nariz tá todo queagado já, mas a gente finge que tá bom, sabe? Toda suada! Meu Deus do céu! Como que pode? Vou fazer um swatch aqui dos blushes. Tô curiosa. Uau! Olha que coisa linda! São dois com brilho, esses dois aqui da ponta. Tem brilho. Maravilhoso, maravilhoso. Vou passar o blush aqui, gente. Eu acho que eu vou usar o terceiro, que eu mostrei pra vocês. Terceira cor. Também é muito macia, assim, sabe? Eu achei que não tinha brilho, mas ela é meio acetinada, assim, sabe? Eu tenho um tom bonito. Com certeza eu vou levar essa paleta pra viajar, quando eu for pro final do ano pra passar na casa da minha tia. Eu vou levar ela, porque daí eu vou conseguir me maquiar, fazer a maquiagem dos parentes toda e ainda ter muita opção, sabe? Porque, meu Deus, vamos ver as sombras, né? Tô já idealizando que a paleta é maravilhosa. Vamos ver as sombras. Mas eu acredito que vai ser, gente. Porque só aqui, a primeira impressão, eu já tô gostando. Vou tirar aqui um pouco do excesso. Olha que blush lindo. Eu vou passar bruma pra ajudar a fixar aqui essa pele. Vou aqui fazer o swatch dos iluminadores. Também maravilhosos. Olha isso. Lindos também. Eu acho que tem pra todos os tons de pele, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gente, é muito forte. Eu tô passada. Chocada. Passada. Eu acho que eu vou usar esse daqui que é mais rosadinho. Que combina, assim, um pouco com a minha pele. Ou talvez esse aqui, ó. Esse bem branquinho eu vou usar. Quero brilhar, né? E vou aplicar aqui nas maçãs. Olha que lindo. Gente, é muito forte esse brilho. Eu não lembro... Ah, eu já testei. Eu ia falar, não lembro se eu já testei paleta do Boticário. Claro que eu já testei. Já testei daquela... Da linha Intense. Já testei a do Chocolate, né? Desde então, assim... Eu tinha gostado daquela qualidade. Mas essa daqui até agora eu achei a mais potente até agora, sabe? As outras também são muito boas. Mas essa daqui eu tô achando ela com a pigmentação muito forte. Muito forte. Eu vou pegar, gente, o Primer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o Primer. Olha, tem uma textura bem molinha também. Vamos aproveitar toda a paleta, né? Usar o Primer também, ó. Tem bem uma textura de corretivo mesmo, sabe? Mas ele é um pouco mais cremoso. Primer de sombra tem que ser assim. Pra que a gente consiga colocar a sombra. E quando você coloca a sombra... Tipo, se aqui tiver mate já, a sombra não vai aderir. Não vai ficar legal igual quando você usa um negócio mais cremosinho aqui, sabe? Agora eu vou fazer aqui um swatch de 10 cores de cada textura. Porque assim, da paleta inteira, 80 cores, eu não vou conseguir fazer o swatch. Ó, gente, coloquei aqui 10 cores mates pra vocês verem a pigmentação. Tem até um preto ali, olha. Na verdade, esse azul eu achei que ele era mate, mas na verdade ele tá mais pra acetinado, né? Eu já não tô sabendo identificar o que é mate e o que é acetinado. Mas é isso aí, ó. Pigmentação muito boa. Coloquei aqui 10 cores das cintilantes, sei lá, muito brilhosas, né? Gente, parece uma tinta, olha isso. É muito forte a pigmentação, muito linda. E essas daqui são 10 cores das acetinadas. Talvez eu tenha pego algumas que são meio brilhantes, não sei. Mas foi o que eu consegui reparar aqui na paleta, gente. Mas olha isso. Também muito lindas as cores. Olha esses verdes, esse roxo, uau. Tô apaixonada. E agora, vamos lá então, né? Vamos usar essa paleta. Já acumulou aqui na minha pálpebra. Tem que tirar o excesso antes de você fazer a maquiagem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou começar com esse laranja. E já vou esfumar também com o amarelo. Então eu vou pegar o laranja e o amarelo. Uma paleta é muito grandona, eu vou mostrando assim pra vocês. Eu vou começar com esse laranjão, fazendo aqui o meu côncavo. Quero fazer uma maquiagem bem... Na verdade, ele tá mais pra vermelho, né? Quero fazer uma maquiagem bem natal. Homenagem a essa paleta, porque eu acho que ela é a cara do natal. A cara do presente de natal. Pigmentadíssima. Pigmentadérrima, olha. Com o mesmo pincel mesmo, eu vou usar aquele amarelinho. E daí sim, eu vou adicionar na bordinha, pra fazer o esfumado. Pra mesclar as duas cores. Eu acho que com esse primer, dificulta um pouquinho no esfumado. Já tô percebendo aí. Mas, então, se você não quiser, você não usa, né? Só que o legal é que ele deixa a cor bem forte, ó. Deixa bem pigmentado. Nessa hora de mesclar as duas cores, por exemplo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas vai. Pegar um pincel menor, gente. Vou usar esse tom aqui, ó. Que é um vinho. Eu tô usando só sombras mates até agora, tá, gente? E vou marcar bem aqui o côncavo. Também, olha. Você pode ver que mesmo por cima de outras cores, ele pigmenta. Então, isso é importante da gente reparar na hora de tá fazendo, né? Uma maquiagem com uma paleta nova. Eu sempre reparo nisso, se a cor vai unir, se vai ter essa coisa assim de degradê, né? E às vezes a gente se empolga ali com a paleta e chega na hora, não cria degradê, vira uma lambança. Vou pegar aqui bem na bordinha com laranja, pra dar uma esfumadinha. E com amarelo de novo, pra unir aqui essas cores, ó. Vou pegar um pincel assim que é mais preciso. Vou vir aqui com o primer. Já vou dizer pra vocês o problema dessa paleta. Quando você vai mexer ela aqui na sua bancada, por exemplo, você corre o risco de manchar toda a mão. Quando você for abrir, fechar, sabe? Sei lá. Não sei se eu não tô sabendo lidar com ela, mas foi isso que eu senti. Então, eu vou pegar aqui o primer e vou fazer o cut crease. Marcar bem aqui. Passar aqui um pouquinho nessa parte de baixo. Aí, eu abro o olho. E aí, onde marca é onde eu vou fazendo esse recorte. Agora, eu vou vir com uma cor. Vamos ver qual cor que eu vou usar. Eu acho que eu vou usar, de novo, lá vai eu, ó. Na hora de dobrar, você tem que tomar cuidado pra não coisar tudo, sabe? Coisar tudo. Eu vou usar esse tom aqui de baixo, ó. Que é bem cintilante. Vou pegar ele aqui com um pincelzinho. Ele é daquela cor flocada, sabe? Tá caindo tudo. Porque ele é bem flocado mesmo. Então, eu vou adicionar ele aqui, ó. É flocado demais e não vai. Deixa eu ver com o dedo. Essas sombras flocadas tem que ser com o dedo, gente. Mas, assim, como o negócio detalhado aqui que eu tô fazendo, não rolou muito, não. Eu já vou passar, então, pra outra cor. Que seja mais acetinada, né? Que eu consiga aplicar. Acho que eu vou nesse aqui, ó. Nessa cor aqui. Consiga aplicar com o pincel. Porque não tá dando aqui. Eu vou com o pincel aqui, ó. Bem certinho no recorte. Pra não estragar também. Não adianta nada fazer recorte. E depois eu não conseguir, né? Porque essa daqui já é dourada. A primeira ela era mais clarinha, sabe? Eu preferi a primeira. Só que ela é mais difícil de trabalhar. Mas essa daqui que é, no caso, o acetinado, ela já é muito brilhosa, né, gente? Acho que vou usar esse tom aqui, ó. Que é um rosa também bem acetinado. Só pra colocar aqui no final. Vou pegar o pincel novamente. Pra dar mais detalhe. E agora a prova de fogo é utilizar o preto. Agora o bicho pega, gente. Se não for bom, acaba com a maquiagem inteira. Se o preto não for bom, sabe? Eu vou pegar aqui um pincel, ó. Um pretão que fica aqui embaixo, ó. Tira bem o excesso. E vou adicionar aqui no... É preto mesmo. Vou adicionar aqui no cantinho. Bem aqui no cantinho. Aí você pensa que coisa feia. Mas calma. Que daí a gente vai esfumar bem as bordinhas aos poucos. Que eu vou trazer pra unir com esse rosa. Com essas cores que a gente fez aqui. E o legal de trazer o preto também. É de ir escurecendo aqui, ó. Essa... Esse côncavo. Pra ficar bem marcado. E pra dizer que o cut crease tá bem marcado, sabe? Que dá esse destaque aqui, ó. Tô voltando com o pincelzinho do... Que eu usei aquele vermelhão. Aquele vinho, né? E aí eu vou esfumar aqui as bordinhas. Pra ele unir as duas cores. E não ficar tão marcado. Mas eu vou trazer esse preto também pra parte de baixo dos olhos. Vamos dando batidinha pra ele unir com esse rosa. Não vai dando batidinha. Se precisar, pega um pouco do rosa. E bota por cima. E agora, aqui na parte de baixo dos olhos. Pincel pequeno. Eu acho que eu vou vir com o vinho. Que a gente usou em cima. E vou esfumar aqui embaixo. Pra unir esse esfumado de cima. Olha. Fica bem forte. Vou pegar o laranja. E esfumar um pouquinho abaixo. Aqui, ó. Pra fazer o degradê. E o amarelo também. Pra esfumar um pouquinho abaixo. Antes eu tinha muito medo de fazer isso aqui, sabe? De achar que eu tava com a cara toda... Parecendo um... Que levou um soco. Mas dá total diferença, gente. Vão por mim. Claro, não tão pra baixo, né? Mas aqui, nesse sistema que eu tô fazendo aqui, ó. Fica ótimo. Aí eu vou pegar... Claro, depois de toda a finalização da maquiagem, né? Não agora. Vou pegar aqui um pequenininho. Vamos de novo aqui. Ai, agora eu vou nesse, ó. Nesse dourado. Que eu vou adicionar bem aqui, ó. Gente, minha vontade era usar a paleta inteira, né? As cores todas. Mas como que faz? Como que faz um negócio desse? Eu vou voltar no preto. Com o pincel pequenininho. E vou esfumar bem encostando na raiz dos cílios, ó. Só pra escurecer bem aqui. Essa maquiagem. E unir com a parte de cima. Que daí vai ficar preto tudo aqui, ó. Volto dando os acabamentos. Esfumando tudo. Se precisar, ó. Pegar um pouquinho do laranja. Esfuma aqui. Um pouquinho do vinho. Uma bordinha. Eu vou finalizar aqui o olho. Vou colocar os cílios. Vou passar um lápis preto também. Pra ficar bem pretão esse olho. E volto pra gente finalizar. Pronto. Maquiagem pronta. Nos lábios eu usei o batom super matte. Da Candice Berenice. Castanha ali. Maravilhoso. E assim, gente. Eu tô apaixonada por essa paleta. Eu tô apaixonada. Sério. Ela é muito... A qualidade dela é muito boa. Normalmente quando a gente vê umas paletas assim muito grandonas. Antigamente, né? Quando eu via, pelo menos, paletas grandonas. Com muita coisa. Eu não me interessava muito. Porque eu achava assim. Ai, tu sabe? Normalmente a qualidade não era tão boa. Então, a gente... Eu sei lá. Eu preferia as menores. Mas essa daqui a qualidade é muito boa. Então, eu falei... É aquilo que eu falei pra vocês. Se você for maquiador. Quiser um... Né? Investir. Um negócio que você vai usar demais, gente. Olha a qualidade dessas sombras. Dá pra fazer atendimento com certeza. Sem sombra de dúvidas. Fora os produtos de pele, né, gente? Olha o blush, iluminador. Assim, muito bom, sabe? Os contornos. Me impressionou. Uma paleta que me impressionou a qualidade. Então, mesmo ela tendo muitas cores. Sem itens, né? Dentro da paleta. Todos são muito bons. Então, todos são aproveitáveis. Eu também testei aqui, ó. A única coisa que eu vou ressaltar pra vocês que eu não curti muito. Foi o primer. A não ser que eu tenha que ter passado ele sem o corretivo por baixo. Porque vocês lembram que eu tava com corretivo, né? Deste lado aqui, ó, eu apliquei a sombra e tal sem o primer que vem na paleta. Então, aqui eu achei que ficou mais uniforme. Que eu tava só com o corretivo por baixo. Gostei. Agora, desse lado aqui, já deu pra ver que deu uma vincada, sabe? Isso acontece quando é muito produto na pálpebra. Então, eu deveria ter aplicado só o primer ou só o corretivo. Eu confesso que eu prefiro só o corretivo mesmo. Não usaria o primer novamente, né? Até porque eu fiz cut crease com o primer, desse lado eu fiz cut crease com o corretivo. Então, só nessa questão eu não curti tanto, sabe? A questão do primer mesmo. Mas, de resto, gente, eu tô apaixonada. Não é uma sombra esfarelenta, não abre buraco, esfuma muito bem, cria camada, fica pigmentadíssima. Apaixonada. Então, assim, o Boticário arrasou demais, demais, demais nessa paleta. Eu recebi também, vocês vão me matar, né? Porque eu não testei aqui no vídeo. Mas, corre lá nas minhas redes sociais que, com certeza, eu vou testar com vocês essa outra aqui. Que foi um outro recebido. Essa é menorzinha. Essa daqui tem seis cores, olha. É a Melted Gold. A barra... A barra... Parece uma barra de chocolate, né? Uma barra de ouro, na verdade. Tudo alemão de chocolate, gente. Barra de ouro. E aí, vem com um pincelzinho que eu até achei ele bem bom, olha. É de esfumar e de aplicar sombra. E é pequenininho. Então, esse daqui eu vou testar lá no meu TikTok, no meu Instagram, tá? Então, me segue. Porque, assim, a empolgação desse vídeo era a paleta. E eu já vou falar pra vocês quanto que custa essa menor. R$106,60. Então, olha a diferença de preço, né? Da paletona gigantesca pra... Essa daqui pequena, né? Eu achei uma diferença enorme. Essa daqui pequena, ó. Vamos ver quanto que fica. Essa daqui já sai R$17,80 cada sombra. Então, claro, tem gente que prefere a menorzinha pra carregar. E super entendo. Eu também adoro essas menorzinhas do que essas gigantescas, cheias de coisa, né? Enfim, essa é a minha dica, né? Sempre que você vê uma paleta grandona, analisa se a qualidade é legal. E depois, divide a quantidade de sombras pelo valor. Pra você ver mais ou menos quanto que vai sair cada item, sabe? E é isso, gente. Eu amei a paleta. Eu achei babadeira. Eu acho que é um ótimo presente de Natal. Tipo, a pessoa te ama mesmo. Se te der, sabe? Maravilhoso. E comenta aí o que vocês acharam. Comenta se vocês gostaram dessa maquiagem. Eu tô apaixonada. Eu nem vim com roupa apropriada pra essa maquiagem, gente. Nem vim. É isso. Não esquece meu like, que vai me ajudar demais na divulgação. Vou deixar o link da paleta aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!